Música Olha só gente, cuidar da saúde dos dentes é tão importante que deve começar antes mesmo deles nascerem. É isso mesmo que eu tô te falando, molecadinha, criançada, os bebês já precisam ir pro dentista desde o momento cedo. Sabe por quê? Ajuda a prevenir muitos problemas. Dá uma olhadinha. Todos os dias a rotina é a mesma. Miguel levanta, toma o café da manhã e em seguida cuida da higiene. Aos oito anos de idade ele já tem um bom relacionamento com a escova e a pasta de dentes. Os cuidados começaram desde cedo, por isso ele nunca teve problema algum. A mãe leva o garoto pelo menos uma vez ao mês ao consultório odontológico. E ele não tem medo algum quando ouve falar em dentista. É tranquilo. Não tem nada de medo lá. Bernardo, de apenas oito meses, já segue os mesmos passos do irmão. Desde antes de nascer o dentinho a gente começou com os cuidados e agora continuar também, igual o Miguel. Os cuidados desde pequeno com a saúde bucal são fundamentais para evitar problemas lá na frente. A cárie, ela começa com uma manchinha branca. E os pais, às vezes, não sabem, a maioria dos pais não sabem que a mancha branca é o início de uma lesão de cárie. Depois ela vai virando, ficando acastanhada e cavita. Então abre um buraquinho. Às vezes os pais só veem a hora que tá o buraquinho e não sabem que aquela mancha branca já é o início de cárie. E esse início de cárie, nós, odontopediatra, já conseguimos fazer aplicação de flúor para inativar essa lesão. Porque quando chega uma criança para tratar canal, é muito complicado. A criança já tem dor, a criança já está com medo. Então, assim, não é uma coisa agradável tratar um canal de dente de leite. O ambiente lúdico das clínicas especializadas acaba conquistando as crianças. É o caso do Murilo de apenas cinco anos. O resultado é, sem dúvida, um alívio para as mães. Para a gente foi uma conquista, porque ele perdeu completamente o medo. Ele ama vir nessa tia dentista, ele se refere a ela, tia dentista. E graças a Deus ele perdeu o medo. Cuidar da saúde da boca é tão importante que pode começar antes mesmo dos primeiros dentes nascerem. Em Birigui, crianças até os três anos de idade podem ser acompanhadas pela rede pública de saúde. A criança, desde cedo, ela já se acostuma com a higiene. Já se acostuma em dormir com a boquinha limpa, já se acostuma com a sensação de limpeza da boca. A gente espera que daqui, futuramente, essas crianças realmente não tenham cálice, né? O objetivo nosso é prevenção. É só a mãe vir à unidade e trazer o seu cartão SUS.